5 signos que se dedicam tanto aos outros que se esquecem de si mesmo, precisam de amor próprio. Isso mesmo que você ouviu, 5 signos que dão mais valor aos outros que a si mesmo. Quantas pessoas não conhecemos que preferem a completa submissão a desagradar alguém? Isto é indício de que é preciso olhar para si mesmo. Que o comportamento humano precisa ser estudado, disso já sabemos, mas não significa que vamos aceitar toda e qualquer ação com naturalidade. Existem algumas formas de ser que muitas vezes é mais prejudicial a quem faz do que imaginamos, Ainda que esteja sobre o mando do altruísmo, colocar o outro em um pedestal, dedicando-se ao bem-estar, mas se esquecendo de si. Seus anseios, vontades e sonhos é uma forma prejudicial de tentar criar vírus. Ainda que a carência e a necessidade de estar perto do outro existam, nunca podemos agir com desinteresse por nós mesmos. Neste vídeo eu separei 5 signos que frequentemente colocam as outras pessoas em primeiro lugar, esquecendo de si mesmo. Vamos para a lista sem enrolação. Número 1. Câncer Os cancerianos são pessoas originalmente sensíveis, gostam de cuidar do próximo e têm uma relação incrível com familiares e amigos. Mas muitas vezes se deparam com personalidade que querem apenas tirar proveito da sua bondade. Poderíamos culpar os indivíduos folgados e aproveitadores, mas talvez seja o momento de chamar os cancerianos, ou seja, chamar a atenção deles. Analisar com quem nos relacionamentos podem ser o início de boas relações no futuro, além de parar de depositar no outro a solução de todos os seus problemas. Aprenda a olhar mais para si mesmo, câncer. A se valorizar como indivíduo íntegro, ao invés de perder tempo, eu deusando quem nem sequer merece a sua intenção. Os cancerianos são famosos pelo seu lado sentimental e ciumento. Além de demonstrarem facilmente o que sentem, tenha cuidado com suas atitudes. Se parecerem diferente, irá chateá-lo. Número 2, Libra. Os librianos têm uma postura complexa, não é mesmo? Frequentemente passam a imagem de belos bem cuidados e extremamente inseridos na moda em tudo que é atual. Mas isso não significa nem um pouco que tem o amor próprio. Inclusive, em silêncio, costumam alimentar milhares de incertezas, dúvidas e defeitos. E com isso, abaixa a autoestima. O problema está em encontrar uma pessoa que represente seu ponto fraco no amor. Porque pode ver suas preferências sendo diminuídas por alguém que só quer usar a sua inteligência e status. Não se permita ser colocado de escanteio. Muito menos que alguém diminua o protagonismo da sua narrativa. Quando o libriano está apaixonado, fica fácil perceber. Não economize elogios e muito menos mimos à pessoa amada. As três palavras-chave de Libração. Charme, sensualidade e romantismo. Número 3, Capricórnio. Ou extremamente ambiciosos na vida profissional. Eles se revelam completamente indecisos quando o assunto é amor. Principalmente porque nutre o sonho de formar uma família. Essa idealização no âmbito profissional leva-os a aceitar o que parece, sem muito crivo, acabam oferecendo o que tem e o que não tem apenas para fazer tudo dar certo. Talvez os capricornianos devessem aplicar os mesmos filtros que usam na vida profissional, no segmento amoroso. Assim se dariam conta de que, por vezes, perdem até parte da sua personalidade, tentando agradar alguém que pouco se importa com eles. Tirem essa pessoa do pedestal e aprendam a valorizar mais os amigos e as demais relações duradouras. Elas, sim, valem a pena. Meu ser de luz, ficar por ficar não faz parte da vida de nenhum capricorniano. A vida do capricorno quer um romance, tem que ser objetivo. E, sim, tem que querer algo mais para estar ao lado desse signo. Número 4, Peixes. Os piscianos são vistos como donos de um coração que abraça todo mundo. Realmente são assim. Amam sem julgamento, mas não sabem-se por quase nenhuma relação. Sem saber dizer não, oferecem parte de si para alimentar indivíduos sedentos por coisas que ninguém pode ser capaz de satisfazer. Quando percebem, acabam se isolando, ainda mais ou desenvolvendo um comportamento manipulador. Vale a pena aprender a reconhecer seus limites próprios. Esse pode ser o início de uma boa relação consigo mesmo. Coisas que muitos passam a vida tentando aprender. Não é mesmo? Portanto, Peixes, esqueça um pouco essa coisa de ser bonzinho e ser aceito e querido por todos. Essas características não são boas. São apenas máscaras. Meu ser de luz! Quem é desse signo não costuma fazer mistérios e muito menos deixar de se declarar. Demonstrar o que está sentindo. Apostar em surpresas e declarações românticas são exemplos típicos desse signo. Esse signo sonha com amor para toda a vida. Touro! Número 5, Os taurinos. Por último, mas não menos importante, os taurinos figuram nesta lista. Muitos acreditam que as pessoas desse signo solar são mais individualistas, mais pé no chão e jamais esquecem de si mesmo ou do amor próprio para priorizar os outros. Realmente, por mais racionais que sejam, dificilmente entrariam nessa lista. Mas, na verdade, é que eles se entregam sem medida para quem ama, busca reduzir seus preconceitos e até mesmo tentam mudar tudo aquilo que lhe desagrada nos outros. O que implica em se apagar para que o outro sinta paz. Meu ser de luz! Essa dedicação destemida pode significar que uma grande parcela de si mesmo está sendo negligenciada. Por isso, olhar para dentro se faz necessário. Taurinos! Não deixam a pressa dominar na hora da conquista. Eles preferem se reduzir aos poucos e quando a fidelidade pode esperar essa qualidade do taurino. No entanto, a possessividade também pode aparecer. Meu ser de luz! Esse vídeo fez sentido para você. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Meu ser de luz! Esta semana, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Basta você crer. Vem comigo! Se você faz parte dessa lista, você é touro, você é peixe, você é capricórnio, libra ou câncer. Deixe nos comentários. Vai ganhar coraçãozinho e todo mundo gosta de ler comentário. Meu ser de luz! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobrou. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo. 43-99-64-3321 Astrólogo Michael te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. 43-99-64-3321